Com quantos anos você descobriu o que antes de usar panelas, pela primeira vez, tem que fazer a cura. Retire todos os adesivos. Use uma bucha nova de preferência. Use o lado macio ou use detergente. Esse processo serve para suas panelas durarem muito mais tempo bonitas e conservadas. Enxugue. Pegue papel toalha ou pincel, unte com óleo, manteiga, margarina ou azeite. Faça isso em todas. Se você não fizer isso, suas panelas vão ficar feias e vão se desgastar muito rápido. Eu não sabia disso e eu descobri agora com quase 60 anos. Leve todas ao fogo por 2 minutos. Espere esfriar e leve novamente, como de costume. Agora suas panelas estão prontas para uso. Mostra esse vídeo apenas para sua melhor amiga.